E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Bom pessoal, hoje estarei mostrando para vocês essa bela cédula de um conto de réis, tá? Segundo o catálogo aqui, como eu falo para vocês, base de referência, são valores bem altos, hein pessoal? Vamos então para o vídeo de hoje, passar um pouco mais de informações para vocês e também valores, como eu já falei, referente a essa bela cédula aqui, como vocês podem perceber, de um conto de réis, tá pessoal? Realmente uma bela cédula, tá? Vou aproximar aqui um pouco mais para vocês conseguirem ver os detalhes, tá? Aqui em cima está escrito República dos Estados Unidos do Brasil, tá? Notem que aqui, ó, temos um número de série dessa cédula aqui, tá bom? Que no caso aqui é o número 9, segundo o catálogo, vai do 1 ao 11, tá pessoal? E ela é da estampa 1, ok? Realmente uma bela cédula, pessoal. Eu vou colocar aqui dessa forma para vocês conseguirem ver bem os detalhes, tá? Aqui a gente tem a alegoria do comércio, tá pessoal? Realmente uma bela cédula de um conto de réis. Vou estar mostrando para vocês aqui agora o outro lado para vocês não perder nenhum detalhe, tá? Olha só que beleza de cédula, pessoal. Um conto de réis, tá? Como vocês podem perceber, realmente uma bela cédula. E tem esse detalhe aqui, pessoal, ó. Essa minha, ela é uma réplica, tá? É uma cópia da cédula original. Como eu falei para vocês, os valores para essa cédula aqui são bem altos. Então fica um pouco difícil de estar adquirindo uma dessa aqui genuína, hein? Bom, vamos então para os valores referentes a essa cédula aqui de um conto de réis, tá? Primeiro eu vou passar para vocês valores referentes a essa aqui e ela sendo autografada, tá pessoal? Como vocês podem perceber aqui, ó. Está um pouquinho apagado, mas essa minha, ela é uma autografada, tá? Vamos então agora para os valores. Segundo aqui, o catálogo, pessoal, como base de referência, essa de um conto de réis no estado de BC, 15 mil reais. Olha só, pessoal. Uma cédula no estado de BC. Se você realmente sabe identificar uma cédula, o estado de BC não é um estado de conservação bom, pessoal, tá? Então aqui pelo catálogo, ó, 15 mil reais uma BC, pessoal. Realmente é muito dinheiro, hein? Se for no estado de MBC, 28 mil reais. Olha só os valores, hein, pessoal? No estado de soberba, 60 mil reais. E se for no estado de flor de estampa, 80 mil reais. Referente a essa cédula aqui de um conto de réis, ela sendo uma autografada, tá? Agora eu vou estar passando para vocês valores referentes a essas aqui, ela sendo uma espécime, tá, pessoal? Vai estar realmente escrita aqui, espécime, na cédula, tá? Eu vou mostrar aqui o catálogo, que assim você consegue ver bem o que está escrito aqui, no caso, ela sendo espécime, tá? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Ó, espera aí. Vou puxar aqui um pouco o tripé. Vamos lá, espera aí. Pronto, pessoal, tá aí, ó, tá? Como vocês podem perceber, tá escrito espécime na cédula, tá? Realmente é uma bela cédula, hein? Vamos aqui para os valores agora referentes a essa aqui sendo uma espécime, tá, pessoal? Bom, vamos lá então, ó. Deixa eu só ajustar aqui novamente para estar passando para vocês os valores, tá bom? Vamos lá. Essa aqui, pessoal, de um conto de réis, ela sendo uma espécime, tá? No estado de BC, não tem valores de referência, tá, pessoal? E nem no estado de MBC. Só tem referência aqui de valores no estado de soberba e flor de estampa, ok? Vamos lá, então. Cédula de um conto de réis, ela sendo uma espécime, no estado de soberba, 22 mil reais. E se for no estado de flor de estampa, 45 mil reais para essa bela cédula aqui. E rara, né, pessoal? De um conto de réis, ok? Bom, desde já quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal. Você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam. E se possível, ative o sino, porque assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos. E fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal, tá, pessoal? Se possível também, dá aquele like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que você gostou do vídeo. E com certeza você vai conseguir receber a notificação do próximo vídeo. E fica por dentro, como eu já falei para vocês, de tudo que acontece no canal, ok? Desde já quero agradecer a todos e até o próximo vídeo.